Fala família, Sandro Reis na área Duca TV, Rádio Web da Duca. Cara, estávamos nós da equipe do Planeta Duca, a segunda direção, lá na Arena do Grêmio, divulgando a nossa festa do dia 11, junto com o MC Cabelinho e também toda a rapaziada que acompanha o nosso trabalho. Então, você fica ligado que dia 11, não esqueça, dia 11 de abril, aqui no Campo da Duca, ele todo coberto, você está convidado para vir trazer a sua família, seus amigos, sua namorada, sua esposa, seus colegas de trabalho, para vir conhecer o Complexo da Duca, a Comunidade da Duca, que hoje é referência no Brasil em entretenimento, hein? Vem a curtir com a gente dia 11 de abril, MC Cabelinho e também ele, DJ Gabriel do Borel, fazendo essa festa maravilhosa e muitas atrações que vai estar aqui. É desse jeito, Sandro Reis, hoje, Cervejaria da Duca, um domingão, aquele domingo gostoso de saideira, para começar a semana a mil. Vem para a Duca, vem para a Cervejaria da Duca, porque aqui quem faz a festa é você! Cara, estamos aqui na pista, postadinho aqui no palco, olha a situação. Eu estive na casa dela, foi quarta, sexta-feira, churrascão pegando, não quiseram me dar um pedacinho de carne. Ah, mentira! Não me deram um pedacinho, nem um pedacinho de sal de chão me deram. Olha, meu, estava bacana a festa. Estava muito bacana. Vai ganhar, então, o ingresso para... Planeta Duca? É, eu estou em dívida com ela, eu falei para ela que ia arrumar o ingresso para ela vir na Cervejaria naquele dia, e aí eu não consegui. Aí agora, para compensar, eu vou dar para ela, do Planeta Duca, dois ingressos, um para a amiga e para ela, para vir aqui. Cara, a Duca já é daqui. O que dá para falar da Cervejaria da Duca? A Cervejaria é perfeito, né, meu? É um lugar que eu me sinto segura. Eu sei que se alguém acontecer alguma coisa, é só eu chamar a segurança, que a segurança é tranquila, eles vão ajudar. E não vem para a Duca para fazer ladalha, porque aqui é só amor, aqui é bom. Vem para curtir, fica de boa, aqui é festa. Já vem há quanto tempo aí? Ah, é mais ou menos um ano. O que é que tu pode comentar sobre a Cervejaria? O que é que tu pode comentar sobre a Cervejaria? Ah, é um lugar bom, de vir, de curtir, seguro, é muito bom. A bebida é muito barata. É barata, tá bom, né, tá no custo. Não pagou hoje para entrar? Não, não paguei. Pagou para entrar hoje? Não. Domingo, aí pode trazer a vodka, né? Pode, pode trazer. Domingo, mulher não paga, homem não paga até a uma, e tu pode trazer uma vodka, para depois só comprar o energético. Aí o camarote, tu paga 20, tu quer ficar lá em cima. Cara, vou convidar vocês então, dia 11 de abril, Planeta Tuca coberto, vai estar coberto lá. Você pode vir, não precisa vir com capa de chuva, vai estar tudo tapadinho, para curtir com a gente. MC Cabelinho e o Gabriel do Borel, aqui no Campo da Tuca. E dia 30. Oi? Os travessos, os travessos. Vai vir? Vou vir. Não vou te dar ingresso. Eu moro aqui na frente, é só eu vir. Não vou dar ingresso para elas. Não me deram nem o salsichão. Olha, tu não voltou porque vocês não quiseram. Vocês não voltaram porque não quiseram. Não, o nosso chefe, Peterson, não nos deixa sair fora da régua. Então a culpa foi do chefe? Foi do chefe? Cara, fica aí, não sai daí, que a gente vai mostrar tudo para você o que está acontecendo aqui na Cervejaria da Tuca. Como eu sempre digo, Sandro Reis, aqui na Cervejaria da Tuca, quem faz a festa é você. Não, o nosso chefe, Peterson, não sai daí.